O presidente do PT da Bahia, o Éden Valadares, tem dito, inclusive, uma declaração recente, de que Isaac é o que temos de melhor no campo de Lula e Jerônimo. Num outro momento, ele teria dito que não existe plano B, existe plano A, que é Isaac Carvalho. Mas se você não puder ser candidato, se você, no momento da confirmação por parte do Tribunal Regional Eleitoral, se o nome não for validado, até porque se comenta que você estaria ainda inelegível. Geraldo, nesse momento, foi unificado, em torno do nosso nome, o PT Estadual, o PT Municipal, o PT Estadual, naturalmente, em consonância com o PT Nacional. Hoje, no PT, não existe plano A, nem B, nem C. Existe um projeto que é encabeçado com a nossa pré-candidatura, e hoje não tem nada que nos impeça de ser candidato. Algumas pessoas comentam, mas ninguém prova. Alguém já mandou para você algum documento dizendo que eu estou inelegível? Então, ninguém consegue mostrar em nenhum momento. Eu costumo dizer o seguinte, poderá surgir alguma novidade? De repente, pode surgir. Eu fui prefeito, quem tem é prefeito, de repente surge processo que você pode perder o controle. Mas hoje não tem nada que nos impeça, até porque os processos que ainda estão em trânsito, alguns baixaram, inclusive, já. Alguns que estão em trânsito, como dizem, está dentro da nova lei, está prescrito. Então, é só questão de tempo para baixar os processos. Então, não existe nada hoje que nos impeça... Quando você fala baixar assim, é aqui, vá. É, que nos impeça de ser pré-candidato e de ser candidato no futuro. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso aí. Nós temos equipe jurídica em Brasília que está acompanhando. O próprio advogado do PT estadual e nacional está acompanhando também de perto esse processo. E junto com o apoio do nosso governador, do nosso senador Jacques Wagner, do nosso ministro Rui, que tem acompanhado também isso aí de perto. E a gente tem muita tranquilidade. É isso que eu estou dizendo. Nós queremos fortalecer o projeto de Juazeiro. Mas você é pré-candidato do PT. Do PT. A federação tem mais forte que os pré-candidatos, né? É isso que eu estou dizendo agora. Tem uma frente em discussão. Que vai estar, naturalmente, estamos afunilando esse processo de discussão. Agora, recente, nós tivemos uma filiação de quatro filiações novas aí. Do vereador Alex Tanuri, Edson Tanuri, de Márcio Jandir, do próprio Tom Zé. Alguns deles que já estavam, inclusive, com seus nomes colocados também. Estão vindo já para o PT e já declarando apoio também ao nosso projeto. O Márcio Jandir te apoia? Tom Zé também? O Márcio Jandir, Tom Zé. Saiu a nota agora recente, mas imagino que deve ter sido mandado para você também. Onde a executiva, o Estado Municipal e a executiva estadual já validou a filiação desses quatro companheiros. Então, o Alex Tanuri hoje, como vereador, já é, de fato, direito o vereador do PT. Hoje, na Câmara, ontem, o companheiro do Ilho, junto com outros companheiros, acompanharam, inclusive, na sessão. Onde já foi dada as boas-vindas e ele já fez um discurso já em nome do PT. E tem desculpa, Dilma, né? Isso. Também. Eu coloquei o pronunciamento no ar, porque não tem como você fugir da história. Ele fez um discurso. O importante é o reconhecimento. Chamando o pessoal do PT de rato. Hoje ele entende, fez um autocrítico e hoje ele entende que é um projeto melhor para Juazeiro, para Bahia e para o Brasil. Então, aqui, às vezes a gente comenta, mas houve um reconhecimento por parte dele nesse sentido. Então, a gente fica feliz com essas novas adesões também aí, que vem fortalecer, engrandecer cada vez mais o partido e o projeto. E a gente tem dialogado individual com todos os outros pré-candidatos. E eu costumo dizer que quem não serve para votar, não serve para ser votado. Eu não tenho dificuldade nenhuma também da gente chegar ao entendimento. Porque a gente precisa ganhar a eleição. Então, hoje nós somos o nome do PT, que estamos discutindo com toda essa outra frente. E esperamos que o mais rápido possível se afunilhe no sentido da definição de uma candidatura. Que todos, o governador chamou a gente lá em Salvador, tem uns 30 dias. Foi um prazo que o governador deu. Mas depende muito mais das discussões aqui locais, que elas estão acontecendo. Tanto em grupo como individual. Eu já conversei, inclusive, com todos os pré-candidatos. E a gente mantém a conversa, toda semana estamos conversando. E as coisas tendem a ir se afunilando. Se não for até dia 15, mas eu creio que até final de dezembro, ou enfim, no máximo até janeiro, a gente deve ter uma definição. Vai depender também da posição aí do governador, como é que ele quer conduzir. E aí, assim, a gente poder fazer esse enfrentamento. Mas a gente está muito tranquilo em relação a isso. E estamos muito... O PT está muito, digamos, solícito no sentido de a gente tanto acolher como ser acolhido. Então, a gente não tem essa dificuldade. Vamos continuar dialogando e trabalhando no sentido que o Juazeiro possa ter um projeto que ajude a resgatar o Juazeiro. Então, infelizmente, a gente vem... Eu não quero nem entrar nesses detalhes, nessa discussão, porque o próprio dia a dia tem dito a situação de como se encontra hoje a saúde do Juazeiro, a educação e o dia a dia da nossa cidade, principalmente os serviços essenciais, como saúde e com educação, que eu entendo que é básico. Eu me dediquei muito quando fui prefeito e fui reconhecido como prefeito na educação, porque eu sempre entendi que a educação é a base do desenvolvimento. Então, para que a gente não fique só reclamando e só apontando defeitos, a gente resolveu lançar, através do PT, essa caravana, Juazeiro da Esperança, e começar a dialogar com a sociedade e fazer, levar para o governador e para o presidente Lula uma pauta de prioridade da sociedade. Para que, dando certo o projeto de 2024, a gente já entre em 2025 com os projetos em andamento. A gente quer ver o máximo que puder. O que puder começar o ano que vem, pode ter certeza que a gente não vai segurar para começar em 2025 por causa de eleição, não. O que puder começar o ano que vem, a gente vai começar o ano que vem, seja com o governo do Estado, com o governo federal, assim como começou a Travessia Urbana, que iniciou em 2016 com a gente. Fiz parte do acompanhamento, do detalhe desses projetos. O viaduto do canal aqui, do canal Macarrão, nesse canal aqui do Lomão, do Riacho Macarrão, lá venho eu com o canal, do Riacho Macarrão. Ali vai ter o viaduto, dentro daquela estrutura aqui, foi uma solicitação nossa naquela época. Ali próximo da rodoviária, ali naquele do Malhada, vai ter um outro viaduto, já tudo preparado para receber a urbanização do canal, para passar a avenida. Então, são viadutos foram previstos já para isso. Não existia, ali no contorno do Lomão, não existia viaduto para o canal, ou para o Riacho. E a gente fez esse pleito, incluímos no Riacho do Macarrão, incluímos no Riacho Malhada, para que possa passar, de fato, a avenida e a urbanização do canal. Então, a gente quer transformar esse problema de Juazeiro, que são esses canais, lá vai eu de novo com canais, Riacho. É porque eu disse, pessoal, eu fui criado no Mandacaru, com irrigação, era só canal, canal. Mas eram Riachos que foram transformados em canais, não é? Isso. Precisam ser urbanizados e voltar a ser Riachos. Então, foi iniciado, ainda no nosso período, iniciamos aquele trecho ali do Alto da Aliança. Infelizmente, a prefeita deixou parada, o prefeito Paulo Bonfim deu continuidade, ficou com mais de 90% da obra com comida. Ali, o Riacho ali, que eu acho que é uma malhada também, aquele Riacho ali, malhada, que divide os Jardim das Acácias, são avenidas duplas de um lado e outro, com picha de ciclovia, de cúper, e como também o parque da cidade, que tudo foi abandonado. A alegação de que estava sendo construído em uma área que não pertencia à municipalidade. Não, isso foi desapropriado e é um direito do município. A área do Riacho, ela é área de APP. Não tem domínio sobre aquela área. É área de preservação. Então, tem uma discussão sobre a área do parque, e mesmo assim foi resolvido. Então, não pode se justificar que aí foi recurso, porque mesmo no governo do PCdoB, depois do PT com o prefeito Paulo, mesmo no Têmio, a obra que estava em andamento, que veio do governo Dilma, eles não pararam, de acordo com que ia fazer medição, isso aí reconhece que não pararam de colocar recurso. E, simplesmente, a prefeita não quis concluir a obra. Então, se ela estava no governo aliado, de Bolsonaro, e não quis dar continuidade da obra, então fica procurando desculpa e justificativa. Então, foi falta de competência de fazer a obra andar e parece que a gente vai ter que voltar novamente para poder dar continuidade e entregar aquela avenida que foi iniciada ainda na nossa gestão. O que eu esperava é que já tivesse sido entregue. Então, eu quero que o Juazeiro avance e eu esperava que em 2024 a gente fosse fazer debate de projetos. Mas a gente não vê, nessa atual gestão, nem projetos implantados, nem projetos em andamento. Não tem um projeto que eu desconheço, que tenha algum projeto estruturante, que foi implantado, ou que está em andamento, ou que está a aprovação, ou que está para licitar, até 2024. Pelo menos eu desconheço, não foi feito nenhum tipo de anúncio ainda. Então, a gente vai trabalhar o objetivo da caravana Juazeiro da Esperança, justamente para que a gente avance com esse debate, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, para que outras ações a gente possa trazer e venha, de fato, beneficiar a Juazeiro. Porque tem muita ação. Ontem eu discuti lá com o Bilédio, por exemplo. Tem a BR-122, que liga Juazeiro com Minas Gerais. Já existe tudo de viabilidade, corta o salitre. Então, essa BR é muito importante, tanto para o desenvolvimento de Juazeiro, que interliga o Juazeiro com a Chapada, com o IREC, aproxima mais Juazeiro da Chapada, de IREC, como aproxima a Juazeiro também de Minas e do restante do país. Então, diminuiu, inclusive, o sul e o sudeste, diminuiu, inclusive, a quilometragem. Eu estou na pista 235. Todo mundo imaginava que ela ia... Olha aí, obrigado. Boa pergunta, a do Genildo, porque há uma preocupação também em relação ali à pista 235. Todo mundo imaginava que ela ia ser quadruplicada, ou duplicada, para o que existia. e parece que vai continuar do mesmo jeito, só com uma estrutura melhor, mas do mesmo jeito. Você poderia responder ao Genildo aí, em relação a esses continuões aqui, ao longo da banca, Isaac? Posso sim. Quero agradecer a participação aí do Genildo. Primeiro agradecer também a Edson 5000, que era conhecido como Mersico, lá atrás, no início do projeto. Agora, Edson 5000. Obrigado aí pela confiança no projeto. Agradecer a participação de Genildo. Eu conheço de perto, Genildo, esse projeto, porque ele não mudou exatamente nada. Do jeito que a gente deixou, algumas ampliações que aconteceram foi porque a gente solicitou na época, como eu falei aqui há pouco, desses dois viadutos que foram contemplados no riacho. Em relação a esses pontilhões, como você já falou, esse primeiro do posto Pinheiro ali, antigo posto Pinheiro, ele vai deixar de existir, porque o viaduto novo vai sair esse velho, parte da banca vai até próximo, o viaduto novo vai até próximo do posto Pinheiro. Então, ele não tem necessidade, porque vai ter uma rotatória grande embaixo aí nessas mediações aí, hoje onde fica a Dabia, hoje aí. E os outros passagens, elas vão ser mantidas e vão ser alargadas. Então, não tem essa preocupação não, que não vai ser fechado, vai manter essas passagens, vai ser ampliadas todas essas passagens, para que dê uma melhor condição de trânsito, tanto para o pedestre como para os carros. Então, isso está contemplado já no projeto, a gente vai estar monitorando de perto, para que, de fato, possa ser ampliado. Como algumas solicitações de melhoria, a gente já teve, sentando com a empresa, com o DENIT, e tem algumas solicitações de melhorias que a gente tem feito já no projeto. Então, essa questão desse trecho do Piranga, ele não tinha previsão de duplicação, realmente era só uma reestruturação, uma melhoria. Você deve lembrar, Geraldo, você morou naquela região ali, ali naquele trecho do Piranga, ele era duplo, mas uma parte era a BR e outra parte era a rua interna. Então, na época em que estava prefeito, eu fiz uma drenagem ali, próximo ali daquele posto, lá no final, que a gente chama o Buraco de Vera ali, que a gente fez a melhoria ali, fez uma drenagem para melhorar, mas aquela região ali não aguenta trânsito pesado, porque você vê que eles estão tirando quase um metro de solo ali. Eu vi. Para poder substituir por um material melhor, assim como a gente fez na avenida, toda aquela percurso ali da avenida... da rodovia Salete, da Giuseppe Buccini, teve que tirar todo o material, um barro, um maçapê lá, que como eles chamam de... que está com umidade e que não aguenta mais, digamos, a estrutura, a compactação para a estrutura do asfalto. Então, ele vai ser todo requalificado e feito toda a estrutura, calçado agora no mês de novembro, eles estão trabalhando para ver se até dezembro entregam aquela obra. Encontrei até com o engenheiro ontem, lá na Condevasse, e a gente vai estar acompanhando quanto mais rápido liberar, melhor para poder... É, prometer para outubro, né? Isso, para poder avançar do outro lado. É porque eles alegam que surgiu justamente algumas imprevistas no solo, quando foi abrir o solo, teve que... necessidade de mais, de retirada de mais do que o que estava previsto naquela região do Piranga, principalmente. Então, mas já está bastante avançado e a gente espera que o mais rápido possível entregue esse trecho para poder avançar no outro trecho. Isaac, eu não tenho mais como continuar porque a gente ainda tem mais dois compromissos comerciais, mas eu quero agradecer, até porque você, enquanto pré-candidato, a gente vai se encontrar mais vezes, a gente vai ter a oportunidade de conversar, inclusive, sobre outros momentos da sua pré-candidatura e das suas propostas enquanto pré-candidato. Quero agradecer sua presença aqui, eu espero que você possa voltar em breve aí. Agradeço também pela oportunidade de dizer que a gente está firme aí nesse projeto, agradeço ao PT de Juazeiro, da Bahia, pela confiança. deixa eu só fazer mais uma pergunta. Fica à vontade. Como é enfrentar, aliás, não é bem enfrentar porque Zó não é adversário, mas vocês fazem parte do mesmo grupo, da mesma federação, mas eu me recordo que Zó foi quem te lançou, na primeira vez que você concorreu ao cargo de prefeito em 2008, não é? Foi Zó, e hoje Zó disputando o mesmo espaço com você, como é enfrentar aí? Isso é. Às vezes que já foram aliados. Isso é normal, até porque hoje nós estamos em partidos diferentes, diferentes, porém parceiros, o PT e o PCdoB são parceiros de primeira hora, o PT em 2012 sacrificou uma candidatura local aqui para apoiar, até porque o governador Jacques Vag tinha dito que quem foi leal da base e foi leal em 2010 ia ter preferência para a reeleição, em 2012 no caso, foi a minha reeleição, então o PT teve com a gente naquele momento, indicou o vice daquele momento, foi o irmão Francisco e quis Deus que hoje eu estivesse no PT, então mais o PCdoB é um partido, na medida de todos que estão lá são pessoas da nossa relação, eu não tenho dificuldade nenhuma com o deputado Zó, a gente tem dialogado inclusive e a gente está construindo, o deputado Zó está trabalhando no sentido de ampliar os espaços e é legítimo isso, está com o nome posto, assim como está o nosso e o importante é ter opções de nomes, mas que Juazeiro possa escolher o nome e a gente possa ganhar o projeto, então, tanto eu estou desprovido de vaidade com o deputado Zó, tive conversando também com o Roberto, com o Josef, enfim, com o Ribeiro, com o Andrei, tenho conversado com todos eles e todos eles dizem a mesma coisa, que estará com o candidato de Jerônimo e de Lula e que a gente vai trabalhando no sentido, então, naturalmente, todos os partidos têm interesse que seja o seu, mas ele vai ter que afundir lá e fazer uma composição assim, porque todo mundo entende que não dá para ter várias candidaturas e o governador de Jerônimo e também faz parte. Existe hoje também um conselho político-estadual que dialoga as principais cidades da Bahia, então, o Juazeiro faz parte dessas prioridades, o PSDB está na mesa, o PSDB está na mesa, o MDB, todos os partidos da base estão na mesa, o PSDB, já estive também com o Gledos, com o Pedro, conversando também, então, tem como a gente juntar todas essas forças e ganharmos o projeto de Juazeiro, até porque a avaliação popular de hoje da população é uma avaliação de revolta contra o atual governo que aí está, então, precisa de fato construir um projeto para resgatar, como eu disse, uma fala lá na minha, infelizmente, a atual prefeita, a ex-variadora Suzana, era uma boa variadora, assistencialista, mas não estava preparada para ser uma gestora do tamanho da máquina de Juazeiro, não tinha tido, talvez, não tinha tido experiência com a gestão do tamanho, da magnitude do tamanho do Juazeiro, então, ser prefeito de Juazeiro não é só fazer assistencialismo, não é só fazer política, precisa de muito esforço, de muita estratégia, de construção de uma equipe, e isso hoje o Juazeiro, de fato, tem reclamado em relação a isso aí, aos serviços que hoje estão sendo prestados, então, eu não vou fazer, não vou fazer pré-campanha nem campanha atacando nem criticando ninguém, eu vou fazer campanha como fiz em 2008, propondo projetos, soluções e trabalhando, assim como já está fazendo, então, a gente vai fazer esse encontro em Maniçoba, que é a caravana Juazeiro da Esperança, justamente, para dialogar com os produtores, com o pessoal da área rural, área de Sequeiro, projetos e propostas que a gente possa, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, trazer soluções para o povo de Juazeiro. Então, a gente vai estar lá em Maniçoba, dia 25, sábado agora, fazendo o lançamento da caravana, Maniçoba, que é a base do nosso companheiro Adelio Givaldo, que é suplente de vereador e é pré-candidato a vereador também, Adelio Givaldo, que com certeza vai representar muito bem a Maniçoba e a gente vai estar junto nesse debate para fortalecer cada vez mais Juazeiro. Então, agradeço também pela oportunidade de ser quem está à disposição, fofoca, vão existir, vão tentar criar tudo quanto é fato, mas eu estou preparado com isso, porque em 2008, até dizer que eu tomava banho de sangue que eu bati em minha mãe, chegaria a dizer. Então, na política, infelizmente, existe esse jogo sujo, mas a população de Juazeiro já me conhece, a população de Juazeiro sabe da nossa dedicação, do nosso compromisso e eu não estaria aqui se eu não pudesse estar. E se surgir qualquer imprevisto, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu devia pedir desculpa e dizer, ó, surgiu imprevisto, hoje eu posso, mas não tenho dificuldade nenhuma com isso, assim como sempre levei muito transparente a nossa vida, tanto pessoal como empresarial, eu costumo sempre dizer que na política eu estou para dar a contribuição à Juazeiro e à região, mas agricultor eu sou, porque eu nasci de origem da agricultura, eu dizia ontem isso lá, a Milete, na Codevasse, continua sendo plantor, a nossa origem iniciou no projeto Mandacaru, depois eu migrei para o projeto Mano Soba, tem exatamente 30 anos, em 1993 eu adquiri o primeiro lote no projeto Mano Soba e tem 30 anos que eu plantei os primeiros pés de manga em Mano Soba, eu estive esse dia lá visitando, então, eu estou muito tranquilo em relação a isso e vou continuar trabalhando, produzindo, gerando emprego e renda e ajudando a política de Juazeiro. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham, em nome de Duílio, a toda a militância do PT, ao presidente Luiz que não pôde estar presente e agradecer a todos pela confiança no nosso nome, ao nosso presidente Éden, também estadual, a nossa presidente Iglesi, a nível nacional, e dizer que a gente vai estar junto com o nosso presidente Lula, com o nosso presidente Gerônimo, nosso governador Gerônimo, para trabalhar cada vez mais o Juazeiro. e aí